Léa, Léo! Léa, Léo! Léa, Léo! Léa, Léo! Léa, Léo! Vocês vão ser a minha segunda voz, vocês vão cantar com o Leonardo pra mim, tá? Cuida dele e, olha, não deixe ele fazer muita besteira, nem falar muita bobagem, tá bom? O show vai ser uma maravilha. É com você, Leo! Mano, você é meu sangue Mais que um amigo Me dizia coisas pra até hoje E será pra sempre um pedaço de mim Mano, cantar a celular Me deixou orgulhoso Agradeço a Deus Foi maravilhoso Eu sempre sonhei com imagens assim Mano, eu me lembro do nosso pequeno universo O primeiro acorde e o primeiro verso Parei pra lembrar Hoje no cama Juntos nós fomos da voz De uma linda canção Digo a você lá no fundo do meu coração Nossa missão Nossa missão foi cantar E levar alegria Mano, você é a letra Eu sou a letra Eu sou a letra Mano, você sempre foi Mas que um companheiro Nas horas difíceis Foi tão verdadeiro Me deu a certeza que no fim Vou vencer Todas as dificuldades Todas as dificuldades Muralhas barreiras Você me dizia que no fim da poeira O lindo horizonte O lindo horizonte Já apareceu E o lindo horizonte Mano, as suas palavras Me fizeram de aço E hoje eu sei em tudo que eu faço Eu posso contar Vou cantar Vou cantar por você Juntos nós fomos a voz De uma linda canção Digo a você lá no fundo do meu coração Eu posso contar Vou cantar E levar alegria Mano, você é a letra Eu sou a letra Mano, você é a letra Eu sou a letra Mano you Mano, você é a letra Eu sou a melodia Mano, você é a letra Eu sou a melodia Aplausos